Polinha, você que está de volta aqui no Allianz Parque, você veio ao show da Taylor e também já fez uma parceria com ela, conta um pouco pra gente. Então, eu fiz essa parceria com ela, tive o prazer de receber esse convite pra cantarmos juntas Long Live. Eu fiz a versão em português e, primeiramente, nós não nos encontramos, né, eles fizeram uma forma que eu pudesse estar no clipe com ela e ela veio ao Brasil pra fazer um pocket show, um show case, assim, e me convidou pra participar. Hoje ela é esse monstro da música que ela é. Inclusive, hoje eu vim com esse look, que é um look icônico dela, um look que ela recebeu vários Grammys. Você tá muito bonita. Muito obrigada. Eu tô fazendo uma homenagem com uma Swifters, que eu sou, já que ela esteve no Brasil e ela é tão amada que eu quis fazer essa homenagem e, afinal de contas, ela é a mais tocada do Spotify, se eu não me engano. E eu vim especialmente de Taylor Swift pra homenageá-la com esse look. E você tá maravilhosa. Muito obrigada. De franjinha é tudo. Ô, Paulinha, conta uma coisa. Você, com uma referência na música, conta um pouco da representatividade da mulher no sertanejo. Então, eu acho que a gente vem, a cada dia que passa, abrindo mais espaço, né. Existe ainda muito o que ser conquistado, já que as grades de shows e dos eventos ainda é predominantemente masculina. Cada dez homens tem uma mulher ou uma dupla, né. E eu acho que isso tem que mudar, porque a gente merece. Nós não queremos o espaço de ninguém, nós queremos o nosso lugar. Não existe competição entre nós, mulheres. Nós estamos unidas e essa é a bandeira que eu levanto. E a gente merece, sabe. Eu acho que tem muitas mulheres ainda a serem descobertas no Brasil. Muitos talentos femininos bacanas, cada um fazendo do seu jeito, com a sua identidade, com a sua personalidade. Eu sou uma delas, né, que acabou vindo em 2009, 2010, 2011. Havia outras cantoras, sim, mas naquele momento eu aconteci pra abrir um espaço, pra encorajar muita gente, que foi o que aconteceu. E eu fico muito orgulhosa e honrada por isso. E a gente também, um passarinho me contou que você tem projeto vindo pra 2024. Sim, tem um projeto de inéditas. Vou regravar somente uma canção. Eu estou produzindo canções especialmente pra esse projeto. Tá ficando lindo, super intimista. E eu acho que vocês vão gostar, porque é uma nova Paula. A cada dia eu me renovo, mas sem perder a minha essência, que é o mais importante. E foi o que fez as pessoas gostarem da Paula Fernandes. E a gente continua ansioso pra ver esse projeto em 2024. Se Deus quiser. Em breve estará em todas as... Aproveita a festa, então, Paulinha, que a gente tá de olho aqui em você e nesse look. Muito obrigada. Beijo. Tchau.